O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, voltou a associar as eleições a um golpe ao assegurar nesta terça-feira que o segundo turno das eleições presidenciais em 28 de maio será realizado no dia seguinte ao aniversário do golpe de 1961. Esse golpe terminou com a deposição e execução do primeiro-ministro conservador Adnan Menderes, que Erdogan considera uma referência ideológica. Durante a campanha para as eleições presidenciais e parlamentares que ocorreram no domingo passado, Erdogan comparou o pleito com a tentativa de golpe que ele próprio sofreu em 2016. O chefe de Estado e de governo venceu no domingo a sua terceira eleição presidencial com 49,5% dos votos, perto da maioria absoluta que teria evitado o segundo turno em 15 dias. Nessa segunda rodada, enfrentará Kemal Kilisadaroglu, líder da oposição, que ficou com 45%. O partido de Erdogan venceu as eleições parlamentares e manteve, graças ao apoio de seus aliados ultranacionalistas e islâmicos, a maioria absoluta na Câmara, apesar de ter perdido 22 cadeiras.